o que quer que seja mas se não tiver ninguém você vai morrer pobre e provavelmente as pessoas é uma coisa que também tem uma realidade do que precisaria falar com o mundo é para quem é esperto ladrão ou o mundo é esperta lá é triste a vida de muitos que fizeram sucesso você vai ver o que a mulher ajudou o que ela não sabe o que se você quebra seus princípios se você se vender para você ficar rico e ficar rico é roubado para mim receita ali o cobertão e perceptível que nem é legal a gente nem configurei moral também agora tem uma moça aí que não sei que essa bolsa de sujo eu vejo o canal do meu botão minha pena política do que foi por isso que eu faço com o botão que não tem esse negócio de uma música ela se maquinha e a produção lá para ser uma modelo dos jovens netos uma espécie para ser uma boneca fantasiada que está ganhando o som dela que a pessoa que ela fosse juíza ela disse que você está ganhando 40 mil e eu venho cinco vezes mais fazendo o que eu faço e ela ganha 250 mil aproximadamente estudaram da minha profissão e tá mudando essa realidade eu não tô fazendo mais ninguém que estudar para fazer direitinho uma hora de ser o jeito mesmo mas eu tive que ficar muito bem amado a gente tem muita coisa que eu vou falar que ele era uma pessoa da doutrina da minha pregando pesada com a roupa e eu tava com um fã novinha brincadeira você não é uma roupa que mais gosta de pregar você vai viver que não deve roubar em nome de deus e não se constituir vai ser o patrão vai afanar aqui no final você vai ver depois de um tempo também aí eu tava lá naquele lugar ele tava lá naquele lugar não tinha coisas um salário que ganha com estudo patrimônio que eles serão fez um extrazinho claro o pior é que a gente fazer esse tipo extra ele não quer a votação que tem que abrir mão dos teus princípios se até amante é um macho existe a marca éter e acaba soltando anel para ganhar dinheiro eu tenho que brincar mas é triste do realidade e eu falo assim mas eu tô eu tô fazendo o evangelho é isso que a minha que vem desse olá eu mandei contra o ladrão eu tô aqui sabe que quando se converteu esse mestre se eu defraudei alguém eu vou instituir quatro a gente não é que a rameira ela não é que a periaca do télio eu disse mas não é que vai que ele foi favorável nenhum ladrão e nem a prostituição nem aqui ou nem aqui como você pode dizer que Jesus me quer eu te a só sei o Jesus da carne esse século Jesus como disse namorado da madonna eu não sei o verdadeira conta isso aí inclusive não foi você mesmo a senhora que disse que Jesus tinha tirado você dessa vida ou que agora Jesus mudou de ideia Jesus é bipolar Jesus agora quer que você fique ganhando dinheiro na sacro santa gruta azul e por lá é brincadeira gospel news o canal de notícias e comentários deixe seu like no vídeo no inscrito canal se inscreva abraço e até a próxima é e